Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo novo aqui no canal de Daniela Souza Peixe, pessoal. Vim trazer uma carpa aqui para os nossos inscritos que pediu para a gente. Trouxe uma corraca para vocês hoje, pessoal. Olha que top, top show de bola. Olha, pessoal, no lago aí de vocês, vai ficar encantador, pessoal. Então, vim trazer essa carpa aqui que o inscrito pediu para a gente. Isso é uma corraca de 28 centímetros, pessoal. Show de bola. Eu estou encantada com essa carpa. É um macho. Olha que top, pessoal. Show de bola. Uma corraca. Olha. Os nossos inscritos pediu para a gente. Tá bom? Tem 28 centímetros, pessoal. É um vídeo curtinho aí. Não vai ser um vídeo comprido, tá? Mas é para mostrar para vocês as novidades aí que chegou. Tá, pessoal? Logo, logo, em breve, temos novidades no canal da Daniela Souza Peixe. Tá bom? Quem ainda não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho para receber as notificações. Tá bom, pessoal? Que aí o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos nossos conteúdos, do nosso trabalho, né? Então, esse aí é o vídeo de hoje aqui no meu canal da Daniela Souza Peixe. Quem ainda não faz parte da nossa família, vem fazer parte da nossa família, pessoal. Se inscreva, tá? No canal da Daniela Souza Peixe aí, tá? Tem minhas redes sociais, que é Daniela Souza, que é meu Face. Meu Instagram, que é Daniela TSF. Lá sempre tem novidades, tá? Para vocês aí, para os nossos inscritos, tá bom? A gente também está na feira aí, desde domingo, pessoal. Vão lá fazer uma visita para a gente lá, aqui na Avenida das Indústrias, tá? Vão lá ver uns peixinhos, conhecer o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Tá bom? E é isso aí. Então, não vai ser um vídeo curto, não vai ser um vídeo cumprido, tá? Esse aí, então, é o vídeo hoje no canal da Daniela Souza Peixe, tá? Para vocês, tá bom? E fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, com mais um vídeo novo aqui no canal de Daniela Souza Peixe, pessoal. Tá bom? E é isso daí. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Então, se inscreva, ativa o sininho, tá? Compartilha com quem vocês puderem aí para me ajudar, tá bom? E é isso daí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fique aqui com essa bela imagem dessa carpa Corraco. 28 centímetros. Ela está disponível, se alguém quiser adquirir aí, tá? Sou daqui da região de Marília, São Paulo. E aí, ó.